BIRUTA ANIMAÇÕES APRESENTA CRIANÇA DE RICO E CRIANÇA DE POBRE Esse dia eu parei pra prestar atenção na cor O cara sai da escola e ele não quer mais saber de escola não Só que vem quando bate uma saudade macho da escola Tinha saudade de ir pra escola Mamãe me acordava bem cedinho e estudava de manhã Que coisa que eu não entendo é porque é Que o que a pessoa coloca criança pra estudar de manhã Bote de noite, sabe? Estuda de manhã perto dos dezentudinho Aí mamãe acordava Como é que o rico acorda? Ela chega, senta do lado Bebê, tá na hora de acordar pra ir pra escola Ô mãe, tô com tanto sono Ô meu amor, então faz assim Enquanto a mamãe coloca a mesa pra gente tomar café Você dorme mais um pouquinho, tá? E já já eu volto pra te acordar, bicho Como é que a mãe do pobre acorda? Bora, 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 bora! Bora pra ir pra escola Caminha! Eu ia assistir filme outro porque quis É só três vezes que ela diz Se não for, aí o filho do rico levanta O que é que ele tá? Pijama, pantufa Tem que botar pantufa num pézinho Como é que o pobre dorme? Ele levanta na hora que o cabonha na camisa e tá aqui Joaquim 2222 A camisa de um candidato a vereador de 2001 E a cara do homem aqui, ó E ele usa pra tudo, pra dormir, pra jogar bola, pra lavar louça Aí o filho do rico vai tomar café e tá lá a mesa Cheio de pôr, mamão, melão, presunto, queijo, tapioca, iogurte Aí o pobre vai tomar café e tá lá A mesa limpa Aí lá na pontinha, mas bem na pontinha, na quina da mesa Tem quatro creme crack e um copinho com três dedos de café É isso, creme crack com café E é se quiser Aí o cara come, não encha barriga e chega no colégio Fica olhando o lanche dos outros Não se esqueçam de se inscrever no canal para ver novos vídeos Tchau 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 Tchau